O sonho de quem treina um esporte e poder colocar em prática o que vem aprendendo e ganhar pontuação em eventos. Aqui nesta escola de Jiu-Jitsu, o que mais tem são sonhadores profissionais. A escola Gigo Jiu-Jitsu, além de preparar os atletas, desenvolve também projetos sociais ofertando de graça aulas do esporte ao público infantil, de 4 a 17 anos. São treinos diários, onde a escola conta com a ajuda da comunidade. Esse projeto social a gente já fundou ele já tem há sete meses, certo? É um projeto social sem fundos lucrativos. É um projeto social que a gente realiza eles todos os dias, das quatro às cinco e meia da tarde. E representando toda esta garotada estão estes três competidores profissionais. Alex, José e Bruno já vêm treinando bastante tempo e agora querem participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no mês de maio, em Barueri, no estado de São Paulo. Mas esbarram no velho problema do patrocínio. A questão de dinheiro para pagar a passagem, custear todos os gastos, né? Aí eu não consegui ir, mas esse ano aqui a gente começou a se programar mais cedo. Aí se Deus quiser vai dar para a gente conseguir e as expectativas são as maiores, né? De vir de lá com o melhor resultado, que é para a gente estar formando um currículo bom, para quem sabe estar chamando a atenção de patrocinadores, empresários, para estar ajudando a gente aí em busca desse sonho, né? São sonhos que eles agarram com as mãos. Já alcançaram colocações importantes para o estado, como o Alex, que já tem o título de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Nesse ano de 2019, na meta do Campeonato Brasileiro, eu pretendo melhorar bastante a minha colocação, né? Tipo, ano passado eu fiquei em terceiro, esse ano eu estou tentando ganhar para ser campeão e estou me esforçando, né? Tipo, a gente está tentando agitar nossos horários para poder treinar mais, esforçar mais e conseguir arrecadar o dinheiro para a gente poder ir. E mesmo com 47 medalhas somente em 2018, o professor Bruno Ribeiro não desiste. Ele é a prova de que associar a marca a este time de campeões pode dar o que falar, já que o evento nacional movimenta muita gente. Além de a gente perder o tempo que a gente poderia estar treinando nos sinais de transfazer nas ações, a gente também tem família para sustentar, né? E a gente também tem que dedicar a nossa profissão. Mas mesmo assim que eu acredito com um pouquinho de fé e com força de vontade, a gente chega onde a gente almeja. Três atletas representaram o nosso estado lá fora no Campeonato Brasileiro dos Jiu-Jitsu. Qualquer quantia serve, Márcio. Nós colaboramos. Como são eles que querem muito esta participação, eles vão em busca nos sinais, tentam contar com apoio de motoristas, pedestres, quem passa pelo sinal de trânsito. Aqui é a prova de que eles devem dividir o tempo do treino e correr atrás de aproximadamente 6 mil reais. E quem quiser patrocinar este time de campeões, basta procurar a Academia Gigo Jiu-Jitsu, que fica na Rua 23, no bairro Coabianil 1, falar com o Bruno Ribeiro. E olha só o recado para os seus adversários. Para quem me conhece, treine. Para quem não me conhece, vai ser um desprazer. Valeu!